O programa Pacto pela Vida completa 12 anos e o governo do estado comemorou a queda dos índices de violência em Pernambuco O balanço foi feito durante reunião com a Cúpula da Segurança de Pernambuco O governador Paulo Câmara se reuniu com os secretários e com toda a Cúpula de Segurança do Estado no prédio da Secretaria de Planejamento e Gestão que fica no bairro de Santo Amaro Na pauta, os 12 anos do programa Pacto pela Vida Na ocasião, Paulo Câmara garantiu que com o Pacto, mais de 9 mil homicídios foram evitados nestes 12 anos do projeto Nós podemos dizer que salvamos mais de 9.200 vidas em virtude da implantação do Pacto pela Vida em Pernambuco No mês passado, o governo comemorou a redução de 27,6% no número de homicídios no período de janeiro a março deste ano Para a Secretaria de Defesa Social, em comparação com o mesmo período do ano passado Isso representa 341 homicídios a menos O governador reconheceu que o Pacto pela Vida enfrentou dificuldades em sua gestão Mas garantiu que o trabalho agora é para manter os índices de violência caindo A gente tem um planejamento para 2019 de redução contínua Como eu falei, são 17 meses de redução no número de homicídios A gente tem e vamos trabalhar para que esse número continue a cair até o final do ano Para que a gente chegue muito próximo do que a gente quer Que é que 2019 seja um dos melhores anos do Pacto pela Vida O Secretário de Defesa Social garantiu que no planejamento daqui para frente Está a interiorização dos trabalhos das polícias para diminuir também os números de violência no interior É que fora do Grande Recife, são registrados números maiores de homicídios Nós temos hoje delegacia em todos os municípios de Pernambuco Temos em andamento ainda um concurso onde é possível ainda fazer o chamamento De quase mais de 500 agentes de polícia para aumentar o efetivo da polícia civil O secretário falou também sobre o que está sendo feito dentro do Pacto pela Vida Para combater a violência contra a mulher Nós temos 12 delegacias especializadas da mulher aqui no estado Temos a possibilidade real de trabalhar e criar novas estruturas de delegacias Em algumas outras cidades ainda Então está no nosso planejamento Melhorar ainda a qualidade do serviço da própria polícia militar Que auxilia no Maria da Penha também nesse trabalho Música Música